Olá, meus amores, bom dia, bom dia, com muita alegria pra vocês. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam se cuidando, né? Espero muito, muito que vocês estejam fazendo um trabalhinho com bastante atenção, com bastante carinho, com bastante capricho, que a Tia Sinara faz tudo pra vocês com muito, muito carinho. Tudo bem? Essa semana temos mais vídeo-aula e hoje a gente vai iniciar com a aula de matemática. A aula de matemática falando sobre números, quantidade, que faz parte do nosso dia a dia. Não é verdade? A gente usa números em tudo que a gente faz. Se a gente for fazer uma receita, se a gente for ligar o número de telefone, se a gente for encontrar uma casa, se a gente for, vamos lá, lembrando, contar, comprar uma fruta, comprar um arroz, tudo, pegar o dinheiro, então tudo a gente utiliza números, certo? Então, vamos lá? Aula de matemática, vou mostrar pra vocês como é que a gente vai começar hoje. Nós temos aí, ó, uma revisãozinha e a gente vai relembrar os números do zero ao vinte. Temos aí, ó, zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Temos aí os números do zero ao vinte, lembrando que, ó, o zero é quando não tem nada, um, nós temos uma fruta, o dois, duas frutas, o número três, três frutas, o número quatro, quatro frutas, o número cinco, cinco legumes, seis, seis flores, sete, sete frutas, oito, oito estrelas, nove, nove frutas, dez, dez borboletas, onze, onze bolas, doze, 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 lápis, treze, treze, treze frutas, quatorze, 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 bob esponja, quinze, quinze folhas, dezesseis, dezesseis pokémons, dezessete, dezessete estrelas, dezoito, dezoito flores, dezenove, dezenove abóboras, e vinte, vinte emojis. Então, ó, nós temos aí os numerais do zero ao vinte. E lembrando que, além dos números, nós também entramos com os números ordinais. Números ordinais, nós temos aí, ó, até o dez. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Números ordinais, eles servem para indicar a posição, a ordem e o lugar das coisas e pessoas. Tem aí, ó, os exercíciozinhos para a gente revisar. A, comparando quantidades e representando a quantidade. Temos aí o número um. Observe os animais na floresta. Qual grupo de animais tem mais membros? Quem sabe me dizer qual grupo de animais aí tem mais membros? Eu tenho aí um, dois, três hipopótamos, um, dois, dois avestruz. Então, eu tenho mais hipopótamos do que avestruz. Número dois, observe os alunos na escola. Há mais alunos com camiseta verde ou amarela? Temos aí um, dois, três com camiseta amarela e uma com camiseta verde. Então, temos mais amarela do que verde. Número três, observe e contorne o sexto com menos fruta. Eu tenho aí um, dois, três, quatro, cinco maçãs e temos um com uma melancia. Então, o que tem menos fruta é o da melancia. Vamos lá treinar um pouquinho contando? Ó, ioiô. Vamos ver quantos ioiôs tem? Eu tenho, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Eu tenho, ó, vinte ioiôs. O numeral vinte é o dois e o zero. Vamos contar os aviões? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Tenho dezesseis aviões. É o um com o seis. Dezesseis. Cavalinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis cavalinhos. Olha o número seis aqui nos meus dedinhos, já. Telefones. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze telefones. Ó, pra formar o número doze, eu tenho o número um com o número dois. Forma o número doze. Pistolinhas, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Vamos contar de novo, ó. Um, só um minutinho. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Também temos doze pistolinhas. Doze, como eu acabei de falar, é o número um com o número dois. Vamos contar de patinhas? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze patinhas. Treze é o um com o três. Ó, o número treze é o um com o três. Peões, vamos ver? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Quinze, o número quinze é o um com o cinco. O um com o cinco forma o número quinze. Quantos teclados? Um, dois, três. Ó, número três. Quantas argolinhas aí, o brinquedinho de jogar argola? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Olha aqui o número oito na minha mão. Muito bem. Quantos estilofones? Um, dois, três, quatro, cinco. Olha aqui o número cinco na minha mão. Olha, número cinco. Quantos carrinhos, ó? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Olha quantos dedinhos, nove. Chocalhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. O número quatorze é o número um com o número quatro, ó. Um, quatro, quatorze. Temos aí, ó, patinhos, sapinhos, macaquinhos, raposas, borboletas e coelhos. Quantos patinhos eu tenho? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Dezoito patinhos eu tenho, um, com oito, oito. Um, oito, dezoito. Sapinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze sapinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze macaquinhos. Raposas, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, ó. É o número um com o número sete. Um com o sete. Borboletas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. Vinte borboletas. Dois com o zero. Dois com o zero. Coelhinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze coelhinhos. É o um com o dois. Um com o dois. Temos aí, ó, os exercícios da folhinha. Conte e escreva o numeral que indica a quantidade de elementos em cada sacola. Então, vocês vão contar em cada sacolinha a quantidade de elementos que tem aí. Vão colocar nesse quadradinho aí em cima da sacolinha. Combinado? Então, ó, nós vamos começar a atualizar as páginas do livro. Lembrando que temos Plantão Tira Dúvidas essa semana. Então, ó, vem que eu te assinara pro Plantão. Pra poder a gente se ver um pouquinho, matar um pouco da saudade. Tá bom? Beijão. Fiquem com Deus, meus amores. Beijão. 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 Beijão.